Jeová sempre cuidou das pessoas. Muitas pessoas deixaram Jeová muito triste. Mas algumas deixaram Jeová muito feliz. Jesus sempre deixou Jeová feliz. Satanás não gostou nada disso. Ele fez de tudo para Jesus fazer o que era errado. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Está escrito. O homem não deve viver somente de pão. Se você é filho de Deus, se jogue lá embaixo. Os anjos vão te carregar, para que você nem bata o pé numa pedra. Então prove. Também está escrito. Não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Veja toda esta glória. É tudo meu. E dou tudo isso a quem eu quiser. Vou dar tudo isso para você. Se você se ajoelhar e adorar a mim. Vá embora, Satanás. Está escrito. Adore a Jeová, seu Deus. E preste serviço sagrado apenas a ele. Jesus estava decidido a deixar Jeová feliz. Mas essa história ainda não acabou. Você também faz parte dela. Como assim, pai? Bom, o que você faz pode deixar Jeová feliz. O texto diário de hoje, Provérbios 27, 11. Você lembra o que diz? Lembro, diz. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração. Lembrou direitinho, Sofia. Esse texto está falando de você. O que vocês fazem todo dia. Não só as coisas grandes, mas também as pequenininhas. Pode deixar Jeová feliz. Lembrem do texto de hoje, crianças. Sei que vocês vão deixar Jeová feliz. Vamos fazer uma oração. Bom dia, turma. Hoje tem teste surpresa. Isso. Sofia, se você acertar tudo, vai ser aluna número um da classe. Isso. Aluna número um da classe. Ei. Você quer a resposta? Já tenho. Ei, Sofia. Você quer a resposta? Ah, não. Você perdeu. Pedrinho, quer jogar? Vai, joga. É legal. Deixa pra lá. Ele não sabe jogar. Deixa que eu jogo. Você vai jogar ou não? Não. 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 Pedro, 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 Pedro. Pedro? 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 Você vai jogar? Ei, Sofia. Quero a resposta. E vocês também vão ser bons como eu. Não quero. Não, valeu. Não, valeu. Não, valeu.